O Arturo finalmente autoriza, é uma chance para a Ponte Preta, corre o Danilo com a bola para bater de pé, chegou, chegou, gol, Danilo, dá Rafael, nenhum goleiro chegaria nessa bola, muita força, um chute, a grande qualidade que tem o Danilo, e a Ponte Preta faz 1x0, veja por esse ano, corre o Danilo, escolhe o canto, onde meteu essa bola, a 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 bola, a